Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Gian Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e nesse espaço eu defendo a leitura dos livros porque os livros podem nos auxiliar com autoconhecimento além do conhecimento técnico para investir melhor. Se os livros puderem nos ensinar a viver melhor, um bom reflexo disso será investir melhor. Para investir bem em renda variável com foco no longo prazo, não basta apenas adquirir conhecimento técnico e objetivo a respeito das melhores estratégias dos investimentos. É preciso também ter um controle emocional e dominar as emoções é um assunto um tanto quanto subjetivo. Nós sabemos que o mercado de capitais é feito de ciclos de alta e ciclos de baixa e grandes escritores e investidores já se depruçaram sobre as emoções que tomam conta desses ciclos. Por exemplo, Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, ele criou a figura do senhor mercado que parece um senhor bipolar quando o mercado está aquecido, ele quer comprar ações sem parar e quando o mercado está em baixa ele quer vender as suas ações por qualquer preço e ele influencia muitos investidores com esse tipo de postura. Outro investidor e escritor de renome, Howard Marks, autor do livro O Mais Importante para o Investidor, ele criou uma metáfora para descrever os movimentos do mercado. Ele descreve os movimentos do mercado como se fosse um pêndulo, indo de um lado para o outro e conforme se aproxima das extremidades, aumenta a velocidade até chegar no ponto máximo, inverter o sentido e nesses pontos mais extremos é onde estão as emoções mais exacerbadas. Euforia no movimento de alta e pânico no movimento de baixa. Durante a euforia, o conjunto de investidores pensa mais em retorno, se preocupa menos com os riscos e durante as fases de pânico, os investidores se preocupam muito com os riscos e esquecem um pouco a necessidade de retorno. Você vai notar que tanto a euforia como o pânico são emoções coletivas que tomam conta de uma coletividade e é por isso que existe o movimento de manada no mercado financeiro. Os investidores mais prudentes sabem que devem evitar justamente esses movimentos de manada. Mas tanto Benjamin Graham como Howard Marks foram muito felizes em retratar esse tipo de emoção no mercado, mas eles não apresentam uma receita para você combater esse tipo de emoção. É nesse ponto que a filosofia pode nos ajudar e em especial os filósofos históricos como Sêneca. Nesse livro aqui existem algumas cartas selecionadas que ele escreveu para Lucílio, mas Sêneca é autor também de um tratado sobre a ira. A ira é uma emoção coletiva também. Muitas pessoas tomadas por uma ira coletiva fazem coisas que elas, se estivessem sozinhas, não fariam de jeito nenhum. Por exemplo, você pode ser a pessoa mais calma e tranquila da sua família. Se você for ao estádio de futebol e sentar numa arquibancada com mais 50 mil torcedores e de repente o juiz marca um pênalti injusto contra o seu time, a chance de você xingar esse juiz será muito grande. E metaforicamente falando, isso também pode acontecer no mercado financeiro se você se deixar elevar pela emoção da coletividade. Ou seja, euforia no mercado de alta ou pânico no mercado de baixa. Como combater esse tipo de emoção negativa? De acordo com o Sêneca, você precisa racionalizar esse sentimento que você está passando. É preciso ter em mente justamente que sentir raiva, sentir euforia, sentir pânico é algo prejudicial. Você tem que tomar ciência disso. É o primeiro passo para você poder controlar esse tipo de emoção. É necessário concordar também que a razão pode se sobrepor à emoção. Nesse caso, você tem que ter autocensura e autodeterminação. É por isso que Sêneca defende que as pessoas devem fazer uma autorreflexão diariamente. Antes de dormir ou assim que acordar, pensar sobre o que pode ser melhorado no dia seguinte, o que você pode deixar de lado que não agregou nada para o seu dia. Por vezes, somos tomados por acontecimentos repentinos que nos provocam raiva ou euforia ou pânico. O certo é você ganhar tempo antes de responder. Sempre que alguém te provocar, por exemplo, não seja reativo imediatamente. Ganhe tempo. Isso será bom para você. Quando você ganha tempo para responder ou reagir a uma situação, você consegue trazer a razão acima da emoção. E logicamente, para você não ser refém das emoções coletivas, você tem que evitar os ambientes onde essas emoções fluem. Por exemplo, se você sabe que você não pode xingar o juiz, você não deve ir ao estádio de futebol. É melhor você passar o domingo com a sua família, por exemplo, em Cachoeira de Emas, na cidade de Pirastunga, onde você pode almoçar tranquilamente, escutando o barulho das águas. Levando isso para o mercado financeiro, você não precisa acompanhar com frequência o noticiário a respeito das ações e dos fundos imobiliários. Quando você faz aportes, você precisa confiar que foi uma escolha bem fundamentada que vai te trazer retornos futuros. Então, tudo que acontecer no curto prazo, você terá tempo para avaliar se aquilo vai interferir ou não no desempenho da sua carteira. E por fim, para você combater as emoções negativas, você tem que mirar no exemplo das pessoas que já conseguiram superar esse tipo de questão. Então, no mercado financeiro, vale a pena você acompanhar a trajetória de Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Joel Greenblatt. Assim como vale a pena ler ou reler o livro Faça a Fortuna com Ações, de Décio Bazin, o exemplo de um brasileiro que chegou lá controlando as suas emoções e baseando-se numa estratégia perene e eficaz de investir em empresas que pagam bons dividendos. E, logicamente, vale a pena beber na fonte dos estoicos, como Epiteto, que foi um escravo romano que se libertou e fundou a própria escola de filosofia. Ele afirmava que existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Nesse caso, se acontece uma notícia ruim pra você, é a forma como você vai reagir a essa notícia que conta. Outra recomendação clássica é ler as meditações de Marco Aurélio, Imperador Romano, porque essa leitura vai te trazer muita tranquilidade pra você controlar a sua euforia ou o seu pânico. O que eu tentei demonstrar nessa breve conversa é que não basta você procurar apenas por conhecimento técnico para ser um bom investidor, mas você tem que também procurar por autoconhecimento e conhecimento filosófico para ser uma pessoa melhor que, por tabela, vai investir melhor. Eu não tenho receio de ser repetitivo nesse tipo de abordagem, porque eu acredito que ela é muito necessária. E eu sei que as coisas que eu falo nem sempre agradam todo mundo, pelo contrário, eu falo algumas coisas que as pessoas precisam ouvir e não são necessariamente aquilo que elas querem ou estão procurando ouvir. Nesse sentido, se você gostou dessa mensagem, eu te peço um favor, compartilhe ela com seus amigos e familiares que se interessam pelo assunto, porque investir em longo prazo vale a pena, assim como investir em bons fundos imobiliários, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Eu também vou agradecer se você puder deixar o seu comentário nesse vídeo, o seu like ou o seu dislike. E no mais, um grande abraço e até a próxima! E no mais, um grande abraço e até a próxima!